Na Linha de Frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Eu sou a Gabriela, eu sou a enfermeira, residente da saúde da criança. Oi gente, meu nome é Raquel, eu sou a enfermeira, residente da saúde da mulher. Atualmente a gente está passando pelo pronto-socorro infantil, pelo pronto-socorro da ginecologia obstetrícia e pra gente está sendo uma situação muito desafiadora, porque nós vamos ser sem formadas e de cara pegamos a pandemia. Pra todos os pacientes a gente está entregando máscara pra que não fique ninguém assintomático ou sintomático na recepção com máscara. Se a gente pega paciente sintomático a gente tem que pôr na sala de isolamento e assim, está sendo muito desafiador pra gente, está passando por essa situação. E também alguns momentos são muito frustrantes, porque a gente fica o dia inteiro paramentado, a gente passa calor com o avental, fica sufocada com a máscara, dá dor de cabeça, o óculos, a toca e quando a gente sai assim daqui, a gente vê muita gente na rua andando, como se nada estivesse acontecendo. E a gente está aqui então, 60 horas semanais, trabalhando pra prevenir, né, na prevenção principalmente. Estamos com o salário atrasado, não estamos recebendo, mas todo dia nós viemos, nós cumprimos a nossa obrigação e nós fazemos as coisas esperando que o mundo seja um mundo melhor e que daqui a pouco a gente consiga estar saindo dessa. Na Linha de Frente, a Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. Jovem Pan dá voz aos profissionais da saúde na Linha de Frente. A CIDADE NO BRASIL